Música Direto aqui da Ciência Pharma Hoje nós vamos falar sobre os dermocosméticos, não é? Ah, Grace, vocês não tem só produtos manipulados aqui, não é? A gente trabalha com uma linha bem selecionada, né? A gente trabalha com dermocosméticos, a gente trabalha com homeopatia e antroposofia também Um pouquinho de nutrição e a parte de cuidados pra casa, né? Não, olhem que é isso aqui, que coisa mais linda Isso aqui pra dar de presente, não é? Porque às vezes tu não sabe, normalmente hoje em dia Quando tu não sabe o que tu vai dar pra uma pessoa Tu dá alguma coisa assim, um cheirinho, não é? E eu não tinha visto mais lindo Porque isso aqui normalmente o outro coloca no lavabo, no hall de entrada, não é? E tem que ser bonito, não é, Grace? Tem que ser, tem que ser opção, não é? E além do que é um luxo isso aqui Isso a gente encontra aqui na Ciência da Pharma E o que que é? É uma água termal A gente tem a nossa também, né? E temos também de outras marcas Essa aqui é de você Essa é a nossa E qual é a função da água termal? Pra quem não sabe Na verdade, ela vai, nesse caso aí, ela vai doar nutriente, né? A água termal é enriquecida com minerais Essa daqui a gente coloca até o gerânico também Que ele acaba equilibrando o pH Então tem um que até pra antiraging, né? Quando a gente coloca a propriedade dentro da água E como é que ela é usada assim? Ela pode usar ela todo dia? Pode, pode usar Antes de maquiar, depois do banho Vai gritar Pro sol também, agora nessa Daqui a pouco vai ter o verão Lela pro sol, tá sempre de reforço Pra manter a pele sempre no caso Quando tu estiver tomando sol? Pode, com certeza Mantenha a pele já tá E não tem o mínimo pra usar aqui? Não tem, pode usar várias vezes aqui Ah, é claro, não é? E o que mais nós temos aqui? Aqui nós temos uma linha, a gente chama Adatina É uma formulação produzida, desenvolvida na Itália Mas é bem pra pele do brasileiro É uma empresa brasileira Mas que trouxe muita tecnologia italiana Então é muito, muito, muito interessante Assim, produtos com filtros solares Produtos pra redução de medidas Tudo com um ativo funcional Assim, é... Vocês têm essa preocupação, não é? Sim De fazer só produtos de pó Que tem qualidade, né? É verdade, não dá pra ser só um filtro solar O que que tem a mais, né? E aí tu tem anti-age, antioxidantes, né? Faz lifting também Então é bem interessante É uma linha muito boa A gente fala em lifting já Já dá uma... É verdade Já dá um lifting instantâneo Pois é, hoje nós trouxemos esse outro lado aqui da Cienza Farma Pra você ver que a Cienza Farma não é só manipulação, não é? Mas nós encontramos também produtos já prontos E alguns produtos pra casa Vou deixar nossa casa cada vez mais aconchegante, não é? É verdade É bem importante ter um pouquinho de cada coisa, né? Claro, com certeza A gente também tem um público que trabalha, que gosta bastante de produtos orgânicos A gente trabalha com a beleda também Então, tanto na parte de medicamento, quanto na parte de dermocosméticos A beleda é orgânica Então é, pra quem gosta, pra quem é vegano, enfim É muito interessante Então tem que ter um pouquinho de cada coisa pra gente atender ao nosso público, né? Gris, vamos falar aqui um pouquinho de produto, tá? Porque eu não sei pra que que servem essas coisas Pra que que servem esse aqui? Tá, esse é um filtro solar E ele é funcional, né? A base dele, eu tô aqui bem seco Então a nossa pele, pra pele brasileira A gente tem a pele tendência a ser oleosa, né? Então é muito bom ficar com a pele bem sequinha É a proteção do seu ano, o ano inteiro O ano inteiro Aplica só uma vez no dia e que tem a proteção garantida Eu tô com esses produtos na minha frente É o único que eu quero saber de todos E esse aqui, Gris? Deixa eu ver Esse aqui faz lifting também? Faz lifting, aham Faz lifting Esses aqui são veleda Também é São, ah, esses que eu te falei Que são mais orgânicos, né? Então a gente tem aqui nesse caso A gente tem um produtinho Um óleozinho pra estrias Então ele melhora o produto de estria E aqui pra celulite também Pra quem tem tendência Aquelas regiões Faz a massagem, a remagem Depois do banho Depois do banho E a gente fez o pão de tal? Designa pra tomar essa pizza Não, pode levar pra nossa pizza também Mas a gente pode usar em casa Não tem problema E esse aqui Eu acho que é a décima maravilha do mundo Esse é maravilhoso Porque ele é um pó, né? Que além de tratar Ele dá uma cobertura perfeita E ele tem várias cores, Gris? Várias cores Pra todos os tipos de pele É perfeito Maravilhoso Ótimo E este? Esse é a água micelar, né? É uma solução demaquilante Que não aplica a pele E é um demaquilante Então tu aplica em casa Que é ótimo, não é? Maravilhoso Ele dá assim um frescor Uma suavidade É super gostoso Ah, e eu quero voltar pra esse Não, o nosso protetor Que é este aqui Ele também tem tonalidades diferentes, não é? Também tem Só pra deixar claro E nós finalizamos então aqui Com a água micelar Que é maravilhosa, não é? Pra te dar maquiagem Eu tenho isso Mais sensíveis É um espetáculo Muito bom Ó, gente Então Como vocês puderam ver A Cianza Farma Não é só manipulação Aqui a gente encontra também Produtos já prontos E até alguma coisinha Pra casa também Se você não conhece A Cianza Farma Não sabe o que está perdendo Tem que dar uma chegadinha Aqui na Silva Jardim Entre Felipe Neri E o Norberlin Tem estacionamento Se você mora longe Aqui do nosso bairro Ligue que a Cianza Farma Vai até você Porque tem tela entrega Semana que vem A gente volta direto daqui E aí